Fala galera, estamos aqui com o nosso Golden Ceratossauro e estamos com a nossa fêmea aqui do lado. Estamos descendo aqui porque a gente escutou alguns dinossauros e queremos ver o que que tem lá embaixo, se a gente pode caçar ou não. Eu não consegui identificar direito o que que é, só escutei de fato assim que eu sei o que que é mesmo, assim, é um camarassauro. Ele tá bem lá, ó. Olha lá, dá pra ver ele na praia perfeitinho. Olha lá, andando lá, ó. Mas a gente não quer pegar um camarassauro, não, né? Não! Óbvio, porque camarassauro vai dar uma surra, né gente? Vamos tentar pegar um dinossauro menor. Eu espero que tenha, porque a gente escutou vários gritos, como eu já falei antes. Vamos averiguar o que que é. E aí, vamos alimentar nossa fêmea, até porque a gente não tá com tanta fome assim, ó. Tá só um tracinho ali, bem de boa, mas não precisamos comer. O que a gente tem que alimentar mesmo é a fêmea. Até porque, quando ela for fazer filhote, alguma coisa, ela tem que tá bem. Tem que tá alimentada. Vamos lá. O problema é que a gente é meio golden, assim, então dá pra ver de longe. A camuflagem não está ao nosso favor, infelizmente. Pra fazer o que, né? É golden, galera. A gente nasce com essa habilidade de ouro aí. Habilidade de ouro, nada a ver. Tá, bora lá. Vamos por aqui mesmo. Acho que aqui é o único local que tem. Pra cá, a gente cai? Eu acho que a gente cai. Vamos por aqui. Deixa eu utilizar o faro também? Boa ideia aí, fêmea. Excelente. Essa fêmea é genial. Aqui, ó. Não tô vendo nenhuma pegada, mas tem um lago ali. Eita! Quase quebrei a perna. Vamos naquele laguinho? Até porque a gente pode se abastecer, aí depois seguir viagem. Isso se não tiver nada lá. Pode ser que tenha. A gente escutou? Mas eu escutei mais ou menos pra lá, ó. Não sei. Pode ser que o dinossauro também esteja em silêncio. Tem isso. Por enquanto, vamos indo. O Camara não para de gritar, ó. Deve ter algo ali. Alguns centímetros depois... A gente tá chegando aqui no lago já. Tem até um velhinho aqui do lado, ó. Só eu correndo. E eu escutei alguns grunhidos. Então, provavelmente, de fato, como eu havia pensado antes, pode ser que tenha alguma coisa aqui. Claro que eu não sei exatamente o que é, porque eu não consegui escutar direito. Vamos agachado, é melhor. Vamos agachadinho. Aí, ó. A fêmea também se agachou, porque eu acho que ela escutou. Vamos lá. O lago é por aqui, ó. Eu acho. Eu tô com medo de utilizar o faro, porque senão a gente vai fazer barulho. E se tiver alguma coisa muito grande aqui, vai escutar a gente fazendo aqui o barulhinho. E aí, vocês já sabem o que vai acontecer. A gente vai ter um problema, né? A gente vai ter que lutar. Eu quero pegar ele na camufla. Ali, ó. Peraí, deixa eu chegar mais perto. Deixa eu ver. Eu por aqui. Aqui, ó. Olha ali, ó. Ah, sai, 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 sai. Ih, rapaz, ele tá com um filhotinho. É um halo que tá com um filhote, véi. Ali, olha eles, ó. Ele tá chegando aqui perto. Não, 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 não. Não, não, não. Ué. Oh. What? What the fuck? Que que foi isso? E ele nem viu. Ele nem viu. Toma. Toma, mordi, mordi. Caraca, ele mordeu o filhote, vocês viram? Ele tá atrás de mim, socorro. Aí, beleza. Vamos pegar ele. Ih, tá atacando a fêmea. Tá atacando a fêmea. Mordi. Beleza, acertei. Perfeito. Bora. Oh, 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 oh. Ah, opa, opa. Ai, bati na pedra. Ai, tomei uma mordida dele já. Tomei uma mordida, socorro. Socorro. Aí, a fêmea tá indo pra cima. Boa fêmea. Toma, mordi. Mordi. Mordi, mordi. Ah, não vai derrubar a fêmea, não. Aí, derrotei. Aê. Muito bom. Caraca, eu e a fêmea aqui saímos, saímos na pior. E vocês viram, galera? Peraí que eu vou deitar primeiro antes de mostrar ali. Porque, sério, essa mordida dele foi sinistra. Beleza. Mas a gente tá bem até, entre aspas. Bom, ele atacou ali o filhotinho, vocês viram? Por que que ele fez isso? Não era o filhotinho dele? De repente ele tava caçando o filhote, sei lá. Pode ser que não seja dele. Caraca, não entendi nada. E o filhote tava indo na nossa direção. Ele provavelmente tinha enxergado a gente. Ou ele só tava andando reto e, por coincidência, deu de cara com a gente, sei lá. Mas, sério, foi esquisito isso. Foi muito esquisito. Bem que eu vi que ele tava seguindo, assim, ó. Pelo que eu consegui ver, derrelance. Interessante. Não sei o que aconteceu. Deixa aí nos comentários. O que que você acha que aconteceu aqui? Por que que ele atacou o filhote? Que viagem é essa, véi? Mas no final deu tudo certo, tudo bem. A gente tá aqui com uma carcaça agora. Duas, né? Só tem que encontrar do filhote. E olha só. Já tô indo pra tela 4. O que que foi, fêmea? Fica tranquilo. Nossa, eu não sei se ela sobrevive. Ela tá muito machucada. Parece eu, até. Não sei nem se eu sobrevivo. Mas é só ficar aqui, deitadinho, quietinho. Três dias depois. Beleza, eu tô bem agora. Já tô quase 100%. Ali o sangramento já passou. A fêmea, ela se levantou um pouquinho. Só que daí ela deitou de novo. Porque eu acho que, né, ela não tá bem, não. Ainda tá sangrando. Mas eu aqui já tô de boa. Vou comer aqui. Claro que a gente não precisa se preocupar, tipo, a racionar a comida. Porque, tipo, tem bastante. Olha, ela se levantou já. Ah, beleza. Muito bem, fêmea. Isso aí, ó. Pra comer. Se alimente. Eu sei que tu já tava com muita fome antes. Mas agora aí tu pode saciá-la à vontade. Deixa eu ver onde tá o filhotinho aqui, ó. Isso se ele não comeu todo ele. Eu acho que foi por aqui, né? É, galera. Eu acho que ele comeu o filhote todo. Nossa, coitado. Não deu nem pra ver direito como é que era o filhote. Tava por aqui. Na real, eu acho que tava bem aqui, ó. É, ele devorou todo ele. Na hora que a gente foi atacar aquele momento. Bom, vamos tomar água aqui, então. Aproveitar que, por enquanto, tá tudo tranquilo. Eu olhei aqui pro lado antes e não tinha visto nada também. Então, é. Tá de boa. Pelo menos, parece que sim. Isso aí, fêmea. Vai tomar água. Se abastece bastante aí, porque eu acho que a gente vai continuar a sua jornada. Só terminar a carcaça aqui do Alossauro, que já tá entrando em decomposição. Olha aqui, ó. E a gente já vai poder continuar a nossa jornada. Pronto. Só tem que me curar também, né? Porque, tipo, essas feridas aqui são um probleminha. Se a gente for lutar com alguma outra coisa. Ainda mais uma coisa maior. Então, temos que ficar 100% mesmo, de fato, antes de seguir viagem. Beleza. Vamos deitar aqui e recuperar mais. Olha lá o que eu tô enxergando daqui, ó. Giguinha. Ou, na verdade, gigão, né? Gigão. Gigantesco. Tá vindo pra cá o menino, feroz. Eu espero que ele não esteja com fome, porque se ele estiver com fome, com certeza ele vai querer pegar nossa carcacita, que já tá acabando ali, ó. Que isso, fêmea? A fêmea aqui tá mordendo a cabeça do Alossauro, né? Ih, ele tá chegando. Ele tá vindo pro laguinho. Também, né? Esse aqui é o único lago em milhas. Com certeza ia chegar muita gente aqui. Olha só, ele tá ali no mato, ó. Eu não sei se ele viu. Eu acho que ele não viu, nossa. Vamos ficar em silêncio, então, aqui escondido. Vamos ficar aqui agachadinho, de boa. Ih, ele tá em posição de bote. Tá, mas isso não quer dizer nada. Parece que ele não tenha visto. Cara, ele tá tomando água ali. Beleza. Ih, rapaz, tá utilizando o faro. Ih, rapaz, ele vai ver nossas pegadas ali. A gente foi tomar água agora há pouco, né? E eu vou ficar pro lado aqui, ó. Pronto, aqui escondido, ó. Ih, tá vindo pra cá. Deve ter visto essa carcaça. Oh, não. Nossa carcaça. Ih, essa carcaça já tá acabando, velho. Ele vai querer pegar a gente. Ele tá aqui do lado. Ih, corre, 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 fêmea. Corre. Corre, fêmea, corre. Olha o giga. Expulsou, velho. Não tem o que fazer. A fêmea tá machucada e, tipo, a gente não vai querer entrar em combate com o giganotossauro gigante? Claro que não. Então vamos fugir. Vamos aqui por baixo. Beleza. Perfeito. Estamos na praia. Ambiente bonito. Ele tá seguindo? Não, não tá seguindo, não. Vambora, fêmea. Corre. Bora. Chamar a atenção dela aqui, ó. Tá vindo. Tá vindo. Tranquilo. Aí, ó. Vamos fugir. Ah, a gente não tava com ideia de ficar lá mesmo e a carcaça já tava acabando, então tá tranquilo. Tá beleza. Tá de boa. O que foi? Nossa, ele já tá aqui. Que isso? Caraca. Que velocidade do giganotossauro eu consegui. Ah, também, né? A carcaça ali já tava acabando. Ele tá vindo correndo. Tá brabo o menino. Caraca, ele quer porque quer. Eu vou tentar chamar a atenção desse giga. E assim, eu vou entrar pro mato aqui. Vou ficar gritando pra ele vir. Ele tá vindo? Ai, nossa, tô com medo. Tô com medo. Muito medo. Socorro. Cadê ele? Tá, ele sumiu. E a fêmea sumiu também. Cadê a fêmea, velho? Ah, lá tá ele, ó. Tô vendo. Ele tá procurando, ele tá procurando. Vamos correr. Ah, a fêmea tá aqui, ó. Boa fêmea. Bora, 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 bora. Isso aí, corre. Aí, despistamos ele. Perfeito. Aí, ó. Vai dar pra fugir agora. Muito bom. Ele tá atrás? Não. Tranquilo. Aí, ó, galera. Conseguimos. Nossa. Foi um sufoco essa. É verdade. Uma eternidade depois. Estamos chegando finalmente aonde eu acredito que tenha água. Pelo menos eu acho que sim. A gente teve sorte que choveu. Então toda a nossa andança aí fez com que a gente não perdesse... A gente não ficasse com sede, na verdade. Por causa da chuva. Nos hidratou. E também aqui com comida a gente conseguiu caçar uns Orodromeus e Psittacos no caminho. E aí com essa viagem aí, conseguimos finalmente chegar ao nosso objetivo. Que é justamente um laguinho, né? Pra gente poder fazer um ninho. E também tentar encontrar alguma coisa maior pra caçar. Porque, tipo, viver de tofu... Que é Orodromeus e Psittacos não dá. E aí, fêmea? O que a gente vai fazer agora? Dar uma corridinha de leve? Com certeza. Exercitar a perna aqui um pouquinho mais. Aí, ó. Chegamos. Beleza. Tranquilo. Tem algo? Deixa eu dar uma olhada aqui pra cima. Vamos ver, é claro. Que é agachado, né? Porque a gente não sabe. Nada. Deixa eu ver pra cá. Nada também. Beleza. Opa! Tá mais claro aqui agora. O que foi, fêmea? Vai botar o ninho aí? Se decidiu? Pode botar o ninho. Ela tá ameaçando. Porque ela tá gritando, né? Tá, vou gritar aí, então. Se é pra gritar, vou gritar direito. Ah, ela tá procurando um lugar pra o ninho. Beleza. É que a fêmea, né? Fica meio que TPM, assim. Tô zoando, tô zoando. Ela tá procurando um local bonito aqui. Um lugar melhor. Acho que pode ser aqui, ó, fêmea. Aqui no meio do mato, ó. Aqui, ó. Fazer uma dancinha pra ela perceber, ó. Aqui, ó. Aqui, fêmea. Pode ser. Isso, fêmea. Isso. Ela tá tentando. Vamos, fêmea. Cavoca aí. Enfia o nariz no meio da terra. Deixa eu ver se tem algo aqui. Porque essa gritaria aí pode trair qualquer coisa. Não, acho que eu não tô vendo nada aqui. Vou dar uma patrulhadinha enquanto isso. Mas, bom, galera. E vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a vocês. Tudo de bom? Acho que ela conseguiu aqui. Não ainda. Mas ela tá tentando, galera. Tá tentando. Bom. Então é isso, né? Se vocês quiserem uma continuação, é só falarem aí nos comentários. Fui! Valeu!